Olá pessoal, para quem não sabe, para quem é novo aqui nesse canal e não me conhece Eu sou o Roger dos Santos, fundador do canal Viagens do Roger E o Blir está meio bagunçado, eu estou gravando do celular no meio de uma praia No meio de uma praia E esse vídeo é aquele vídeo especial que eu faço todo dia, 12 de julho Fazendo a propensão de como vamos estar daqui a um ano Deixa eu tirar o celular, meu irmão, vamos lá Vamos caminhar um pouquinho, arrumando aqui pessoal E esse vídeo é assim, é feito manualmente no local que eu estiver no dia 12 Hoje estou com uma camisa polo ridícula para tentar ficar mais elegante para vocês Com menos cara de aventureiros, porque estou trabalhando Sim, agora no ano de 2022, dia 12 de julho de 2022 Acabou o dinheiro do projeto E tive que arrumar uns trampos por aqui Por isso Tomás aqui está fazendo uns projetos Eu sou projetista, né? Não é emprego para juntariamente voltar a cair no mundo É pessoal Agora estou aqui na cidade de Serra do Espírito Santo Lá é Fundão, Nova Almeida E estou nessa praia espetacular Sozinho, eu e algumas vacas Lá atrás tem vaca Então vamos conversar pessoal Como que eu acho que vamos estar daqui a um ano Vamos conversar sentado Isso é um recado para mim Esse vídeo eu gravo um ano antes E todo dia 12 Eu assisto ele E você assiste também Para ver se os planos foram concretizados Vamos lá Vamos aqui Está difícil pessoal Está difícil Mas vamos conversar Quais são meus planos? Eu espero que daqui a um ano O canal Estou dois anos prometendo Esteja com mais de 100 mil seguidores Mais de 100 mil seguidores Estarei possivelmente Eu estarei para o sul O nordeste O meu pai Agora nesse ano O meu pai está no hospital Está internado por meio de pulmão Essas coisas Meu irmão e minha irmã estão lá cuidando deles Eu vou ter que passar uma temporada Com o meu pai Quero muito Fazer um mês Dois meses Jornando com o meu pai de Kombi Aventuras com o Carçudo E vamos sentir do Paraná Rever a família Parente Primo Porque ele quer muito rever o pessoal Ficar os dois meses Jornando com o meu pai E se tudo der certo Financeiramente falando também Leva ele fora do Brasil Talvez Argentina Uruguai Paraguai Queria Paraguai Deve ser bem bacana Fazer um rolê com o meu pai De Kombi Gravando com o meu pai Dia a dia Mostrar com o que Ia viajar com o Belém De 85 anos Ia ser irado Vai dar tudo certo Sim Esse é um dos meus planos Outros planos É Começar a rodar o Brasil Fazer meus diários Eu e o Michel Sim Estou com a Michele Calumbo Rodar o Brasil inteiro de Kombi No seu nosso dia a dia É Estou com muitos planos Estamos daqui a um ano Em julho de 2023 Caraca o canal vai estar com 120 mil inscritos Hoje nós estamos no ranking do nono maior canal de agentes de Kombi do Brasil Nós vamos estar entre o quarto O quarto maior ganho de Kombi do Brasil Possivelmente já vai estar dando um dinheirinho Vai dar uns 3, 4 mil reais por mês Já vão conseguir se manter Possivelmente vai mudar as regras do Instagram Ou vai conseguir monetizar alguma coisa no Instagram No momento aqui nós estamos tentando montar nossa lojinha Na compra dos importados Então eu comprei assim Muita grana com importados Não deu certo Comprou umas coisas de praia E entrou o dinheirinho mal Não deu pra prosperar ainda Não deu pra ver só disso Agora a Michele comprou um curso chamado Vivendo de internet Vai ser bem interessante Compramos a Michele 300 reais Vai ser bem interessante E que já nós começamos a trabalhar com o Hotmart A gente vai ter curso Fazer treinamento Essas coisas Não tá de um dinheirinho Quem sabe Se tudo der certo Emanando de energias Aquele lance de Aquele livro O Segredo Sabe Vamos prospectar 2023 Até lá Vamos estar com 120 mil inscritos no canal 200 mil no Instagram Kawai vai estar com 600 mil Instagram também 600 mil O Youtube vai dar Financeiramente uns 3, 4 mil reais por mês Ainda continuarei gerando conteúdo pro Kawai E o Kawai vai me pagando uns 2, 3 mil reais por mês Possivelmente 2 mil E com as vendas de Hotmart De cursos das coisas Vamos ter uma renda mensal de 10 mil reais E vamos conseguir viver tranquilamente nós três com a Kombi E mostrar muitos lugares pra vocês Cultura, culinária A Lolo vai mostrar como que é educar a Lolo na Kombi Vai ser bem interessante Possivelmente Daqui um ano já teremos comprado o nosso micro-ônibus Ou estaremos viajando com a Kombi Com o micro-ônibus guardado, montando Ou estaremos viajando com o micro-ônibus Montando na estrada Sim, porque queremos evoluir pra um micro-ônibus Porque a Lolo está crescendo E praticamente vai ser esse daqui a um ano Vamos estar continuando viajando Vamos estar continuando viajando O Taraca, a Michelle e a Lolo Vou viajar com o meu pai os três meses Vamos gravar um pouquinho do Paraná Um pouquinho do Sul Talvez chegarem no Paraguai, Argentina Foz do Iguaçu Teremos comprado o nosso micro-ônibus Estaremos começando a montagem Chegou quem sabe um ônibus Não sei E vai ser esse daqui a um ano Vamos também Vamos ser bem reconhecidos E vamos estar mais tranquilamente financeiramente Porque esse 2022 está tenso, pessoal Está tenso pra caramba O último rolê nosso foi no Rio de Janeiro Lá gastamos bem Acabou o dinheiro Não conseguimos monetizar Infelizmente Porque hoje, em 2022 Para você viver na estrada Tem que ter um custo de aproximadamente De três mil reais Porque eu tenho meus custos fixos em São Paulo Eu tenho a pensão da minha filha Tenho as pessoas que estão em São Paulo Do meu terreno lá, do condomínio Cara Mil reais é só fixo Tenso, pessoal Tenso Mas estamos aqui batalhando Em busca de e-mail De prosperar nesse mundo digital Em 2022 Vários canais pararam de gravar Por causa que está complicado Pra caramba Terá conteúdo Mas vai dar tudo certo Vamos estar bem em 2022 E foco Fé Determinação Sempre Recapitulando Estarei com a Michelle e falou Passarei uma temporada de dois meses Com meu pai viajando de Kombi No Paraná No Sul Check Teremos comprado nosso micro-ônibus Com o nosso ônibus Não sei ainda O que o universo vai prosperar O YouTube vai estar com 120 mil inscritos Top Teremos o quarto maior canal De viajante de Kombi do Brasil Top O Kawai vai estar com 600 mil O TikTok com 600 mil Vamos estar monetizando com o Kawai TikTok vai acabar pagando E o curso de vendas de cursos online Hotmart Coisa de viver de internet Estará funcionando Tirar uma boa grana lá Uns 3, 4, 5 mil por mês E possivelmente teremos uma renda mensal De 10 mil reais Em 2022 E vão ter a ajuda do pessoal O clube de assinantes De ser bem bacana E com essa grana Vamos conseguir comprar um micro-ônibus Ou um ônibus E vamos continuar viajando com a Kombi Mas vamos montar o micro-ônibus Ou estaremos viajando com o micro-ônibus sem nada Ou ônibus Então é isso pessoal Comente aqui Embaixo Você que acompanhou esse ano inteiro do Roger Se alcançamos os nossos objetivos Vou lutar A fazer de tudo Para alcançar os objetivos Observação Esse vídeo estou gravando hoje Dia 12 de julho de 2022 Eu vou colocar no ar Vou programar E só vou bloquear E só vou assistir Dia 12 de julho de 2022 No final de semana que se transcede a esse vídeo aqui Eu vou gravar Eu falando Se eu conseguir realizar os sonhos Desse vídeo ou não Combinado? Então Final de semana Sábado ou domingo Terá um vídeo Eu falando Se eu conseguir realizar esses sonhos ou não Beleza? Então Fui Até 2023 Com Viagens do Roger Prosperando E mostrando As belezas Do Brasil E o universo vai prosperar Que vamos conseguir Viver tranquilamente Financeiramente Falando Fui Tchau pessoal Esse vídeo é sem corte Direto e reto Vou fazer os cortes Não Vai ser direto e reto Fui Mas antes Falei aqui E sim pessoal Ainda estou com a Natasha Estou com a Natasha Lá Tchau 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 Tchau